Irene disfarça quando Luana entra no quarto. Daniel pergunta a Aline se ela está namorando Jônatas. Kevin sugere que ninguém deixe Cândida sozinha com Irene. Ademi garante a Caio que Antônio quer prejudicar o filho. A Nelly aconselha Luíde a fugir depois de contar ao italiano que Daniel está com os números do cartão dele. Mena percebe que Jônatas gosta de Aline. Antônio propõe a Luíde que o italiano ajude Perla a se curar em troca de uma boa colocação de emprego. Graça reclama com os pais da falta de atenção de Daniel. Daniel não gosta da decisão de Antônio sobre Luíde e avisa ao italiano que ficará de olho nele. Daniel confessa a Caio que não quer se casar com Graça. Tadeu pede a Enzo que descubra quem é a mulher com quem ele fala no hortisite. Caio aconselha a Daniel a se declarar para a mulher com quem ele está apaixonado. Juan conta a Antônio que Aline teve que comprar adesivo para acabar com as pragas na plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Luzinda se oferece para ajudar Aline sem que Antônio saiba. Luíde ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Perla a se livrar dos medicamentos. Ademi aceita o pedido de Luzinda e compra os adesivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecé avisa Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irine tenta amernizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline. Luíde se aproveita dos sentimentos de grades por ele para estoquear joias dela. Irine dá conselho à Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Luzinda estranha a gentileza de Adlarde. Irine disfarça sua reação para Daniel fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irine manda a Graça simular logo a gravidez para Daniel. Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Cário contra ele. Entregue por um oficial da justiça. Silvério aconselha a Antônio a agir como um pai amoroso enquanto o transcorre a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado. Daniel fica surpreso com a notícia da gravidez. Graça avisa que sua gravidez é de risco e que não pode se aborrecer. Caio pede a caixa de Cândida e, a pedido da amiga, ateia fogo à casa em que viveu quando criança. Caio não segue o conselho de Raoni para jogar a caixa de Cândida no rio. Daniel conta a Aline que Graça está grávida. Aline aceita esperar Daniel até o filho do advogado nascer. Angelina descobre da gravidez de Graça. Irene teme que Antônio desista de dar a sucessão para Daniel se descobrir que o filho está apaixonado por Aline. Ramiro conta a Antônio que Isabel está na cidade. Aline se preocupa quando Irene diz que a professora vai atrapalhar a vida de Daniel. Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca de carta que Aline te escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando água de suas terras. Caio apresenteia Aline com um glone. Kevin observa Ramiro com Isabel. Silvério comunica a Antônio que Caio tem direito à parte correspondente à herança da mãe. Irene pede à perla que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa Marino. Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pausada de Andlard. Aline exige que Antônio te diga o motivo de estar roubando água das suas terras. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto